Hello everybody! Começando mais um vídeo aqui no Dicas de Inglês by Joe E é uma pergunta assim que eu recebo demais Joe, vale a pena fazer intercâmbio? Joe, eu vou ficar fluente indo no intercâmbio? Eu quero te contar isso tudo no vídeo de hoje Vem comigo! Olha meu querido e minha querida Antes de mais nada, eu quero te falar algo Olha aqui atrás, olha Desafio 2107 O que é isso? Hoje, às 21h07 Tem início no meu Instagram O desafio aprendendo inglês sozinho, tá? Nesse desafio eu vou te ensinar o passo a passo Pra você chegar à fluência Serão 7 dias de live E eu quero literalmente pegar na sua mão E te levar, meu filho E mostrar o caminho pra você chegar na fluência Sem depender de escola de idiomas Sem depender de curso online Você mesmo Porque a gente fica refém, né? Você não sabe se a escola é boa Você não sabe se o curso online é de qualidade Portanto, eu quero te passar Como eu aprendi inglês Foi estudando inglês nessa jornada de self-study E agora eu quero te mostrar o caminho Pra você conseguir trilhar isso daí, tá? Serão 7 dias 100% online 100% gratuito E pra você se inscrever E já participar hoje Vem aqui na descrição E acessa o link da inscrição Faça sua inscrição Eu tô te esperando lá, tá bom? Bom, vamos lá Vamos falar de intercâmbio, né? Primeiramente, o que que acontece? Intercâmbio Eu quero mostrar nesse vídeo Um pouco dos dois lados Qual é o ponto positivo Qual que é o ponto negativo Disse daí O intercâmbio no Brasil No Brasil Ele é visto como algo essencial Pra se aprender uma segunda língua, né? Então o que que as escolas fazem O que que as pessoas têm em mente? Se você não faz o intercâmbio Você não consegue aprender inglês Inclusive, a pergunta que as pessoas te fazem Quando você fala que está estudando inglês Ou que você fala inglês é Você já fez intercâmbio? E eu já recebi muito essa pergunta na minha vida E, pra falar a verdade, olha Eu fiquei fluente em inglês Eu comecei a dar aula E só depois de muito tempo Eu fui fazer minha viagem pra fora do país Eu já dava aula Sem nunca ter pisado fora, tá? E as pessoas, quando eu falava Ah, eu sou professor de inglês Elas já perguntavam Você fez intercâmbio? Ou se não, onde você morou? Você morou fora do país? Eram essas as perguntas que eu ouvia E qual que é o problema disso tudo? A gente fica A gente começa a ficar meio Sentindo excluído, né? Porque é meio que dividido As pessoas que fizeram intercâmbio E as pessoas que ficaram no Brasil E como que funciona isso? Todo mundo sabe Acabei de falar O meu desafio é Aprendendo inglês sozinho Então a minha resposta já vai ser direta Não, de forma alguma Eu acredito que você precisa Fazer intercâmbio pra falar inglês Eu não acredito que você precise Ir pra escola de idiomas pra falar inglês Nem que você precise de um curso online pra falar inglês E o que você precisa é Ferramentas certas Mas, Jô Beleza E o intercâmbio? Vale a pena fazer? Claro E é aí que a gente entra pro nosso segundo ponto do vídeo Todas as pessoas que eu conversei sobre viagem, tá? Inclusive eu As experiências que eu tive fora do país Foram experiências extremamente marcantes Mas O que mais pega E o intercâmbio as pessoas É... Até confundi aqui, ó Eu quero dizer o seguinte As pessoas quando voltam de um intercâmbio Elas não voltam falando do conhecimento que elas adquiriram do inglês lá Elas voltam falando do conhecimento cultural que ela adquiriu Portanto, se você conhecer alguém que fez intercâmbio Muito provavelmente essa pessoa vai falar assim Olha, porque lá nos Estados Unidos é assim e é assado Lá o chão do banheiro é aquecido As casas são aquecidas Lá nos Estados Unidos Ou sei lá, na Inglaterra Vou falar no meu caso Olha, lá na Inglaterra Eles pedem licença pra tudo Eles podem estar longe Eles estão te pedindo licença Povo muito educado Ah, você sabia que lá pra você mandar uma carta no correio Você tem que ir na rua mesmo E aí tem um cachotinho Você coloca e eles mandam Não precisa pegar fila Ou seja, isso não é inglês Isso é conhecimento cultural E é aí que o intercâmbio é fantástico Porque o intercâmbio ele vai te dar esse conhecimento cultural Você vai conhecer cultura nova Você vai estar em contato com pessoas diferentes Mas aí a gente tem o nosso terceiro ponto Que é Fazer o intercâmbio garante eu ficar fluente em inglês? Olha, a resposta é mais uma vez simples e direta Claro que não Você não precisa de intercâmbio pra ficar fluente em inglês E aliás, eu não fiquei fluente fazendo intercâmbio Eu fiz intercâmbio depois que eu já falava em inglês Então olha que coisa doida E o que que acontece? As pessoas falam Olha, se eu ficar um ano fora do país Eu vou aprender inglês Será mesmo que funciona assim? Por que será então que as pessoas que fazem o self-study Estudam todos os dias, pesquisam na internet Colocam o celular em inglês E mesmo assim não ficam fluentes em um ano? Porque o processo de aquisição da língua não é da noite pro dia Tem todo um tempo pra isso acontecer E aí as pessoas se perdem, né? Porque as pessoas começam a... Geralmente as pessoas que falam isso São pessoas frustradas Que tentaram de tudo pra falar inglês Não conseguiram E começam a falar que só aprende quem vai pra fora E aí ela coloca a culpa no Brasil Sem que você consiga aprender de qualquer lugar do mundo Na sua casa, no seu computador Beleza, agora depois disso tudo Eu quero dar minha opinião final aqui A respeito de intercâmbio, tá? Quando que o intercâmbio é bom? Quando que o intercâmbio é positivo? O intercâmbio é extremamente benéfico Se você viajar para estudar Ou seja, não estudar a faculdade Tá claro que seria muito bacana Mas quando você viaja com o intuito de estudar De ir em algum lugar lá e, sei lá, fazer um curso Ou ficar longe de brasileiros Totalmente imerso com pessoas que estão ali pra se ajudar Aí o intercâmbio é válido Por quê? Quando você tá na rua Aprendendo o inglês da rua Você não tá aprendendo primeiramente O inglês, entre aspas, certo Você tá aprendendo o inglês do dia a dia E qual que é o outro problema? Pessoas que aprendem inglês na rua Não dá conta de escrever Tem inúmeros casos Conheço inúmeras pessoas Já tive aluno que morou nos Estados Unidos Falava inglês extremamente bem Igualzinho americano Mas não sabia escrever E aí foi fazer o curso pra aprender a escrever Portanto, quando você viaja com outro olhar Olha, eu vou viajar Pra além de ter cultura Eu adquirir conhecimento Aí a história é outra E aí, claro, que o intercâmbio vai contribuir muito na sua vida Pra você estudar inglês Agora eu tenho uma pergunta pra você O que você acha de intercâmbio? Você acha que intercâmbio é uma coisa que vale a pena? Ou você acha que intercâmbio é só gastar dinheiro? Alguém aqui que tá assistindo Você que tá assistindo já fez intercâmbio? E o que você acha disso? Você achou que o intercâmbio te ajudou? Você achou que o intercâmbio foi bom? Me conta um pouquinho disso aqui nos comentários E claro, não deixe de dar o like no seu vídeo E se você ainda não é inscrito Se inscrever no canal E mais uma vez, antes da gente terminar Eu quero te lembrar Desafio 2107 Começa hoje, tá? Hoje, segunda-feira Dia 31 do 8 Ah, Joe, estou... De 2020? Ah, Joe, estou em 2025 assistindo esse vídeo O desafio já passou Mas se Deus quiser Ainda estou vivo, né? Não sei Em 2025 Então, clica aqui no meu Instagram E me siga pra Dicas de Inglês todos os dias Tá bom, meu querido e minha querida? Muito bem Obrigado por assistir mais um vídeo E lembre-se Me conta aqui sobre o intercâmbio Que eu tô curioso pra saber Te vejo no próximo vídeo Aqui no canal Até mais Bye, bye Tchau Tchau